Salve, salve família! Aqui com vocês, seu brother Paradise, galera! Vamos para mais um vídeo do especial da Batalha de Trio da Aldeia, o trio do Thiago Oberstos, o trio do Coel. Então, sem mais longa, inscrito no lendário, já deixa o like e a gente começa o vídeo. Se você não é inscrito no canal, mano, já se inscreve no canal pra acompanhar, porque vai sair só vídeo foda-se. Vamos lá, vamos lá! Se é tipo intrujão, tá vendo? Avaloriza a plateia. Irmão, hoje cê vai derramar feiura na ideia. E o moleque faz, moleque diferente, é novinho, mas hoje me peço que te aposente. Tá bonito, tio, chega e não contesta. Tá muito bonito, só sua cara feia quis drogar uma festa. E você vai vendo que a vitória agora é um vício. Tinha a virãozinha, o que é marcada? Se não putei na elogidade, seus andam entrando em uma barada. Tá ligado? É assim que eu falo. Eu tô lá vindo, tornando o Zotaro praia de São Paulo. Mas que eu saiba, o Cauá aqui é o meu fã. Mas entro na roda de MC, mata o Cauá, vence o Cauá, mas calma aí. O vídeo é do Racionais, não é chegado. O tapão é redondo, mas seu flow é patrado. A estética e saca que é por rio, mas não por forma geométrica de um fã. Olha lá na sua boca, eu vi Jesus de calça azul e o diabo marcando toca. Ei, 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 ei. É, o diabo marcando toca em sua casa gai. Porque o inferno hoje é o lugar mais perto que você vai. Vai, 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 vai. E hoje você tá furtido. O exame da sua vida vai ser batalhar comigo. Cê é feio pra caralho, calma aí, esse é o clima. O que importa é minha cara aqui, é minhas rimas. O que importa é que faz, aqui é muita treta. Ele vai pro inferno e tu parece com o capeta. Ele começa a ler pra ir na balada, tudo bem. Até porque se eu entrar, borsa, você não pega ninguém. Não. Você não pega o rap, você não pega o rap. Quem pega o rap, você não pega o rap. Engraçado, eu não pego nada. Minha mira, sou casado. Gostando, assim que eu vou na cira. A competição tá porque manda mais rima, não quem pega mais mina. Quem pega mais rima? Mas se puder, essa que é a pegada. O caô que começou falando de balada. Se é capeta, agora você não compete. Você parar de fazer com o doce, então vira o diabete. Vira o diabete, eu já acabo. É só se você virar a dançarina do diabo. Para que eu lembro a menina. Cava da peste, o cabelo do Nilo. Mais perto que chega é da celeste. Falando de capeta, meu mano, mas aqui é tipo a França. Hoje o que está rimando, mas é o coelho que dança. Vai se ligando, mano. É rima inteligente. Da antiga, tipo você. Então quer ver bater de frente. Vou revezar o mais. Cê é louco. Isso aqui não fala agora. Satisfação. Para essa mirada, vamos para a votação. Barulho para o trio do Tirogo. Satisfação. Barulho para o trio do Vinicius. Vamos gritar bom, só. Barulho para o trio do Tirogo. Barulho para o trio do Vinicius. Tiro Vinicius 1 a 0. Barulho para o trio do Tirogo. Cê é louco. Vamos passar a energia roda. Eu quero ver, quero ver. Sls. Cê é louco. Cê tá inspirado. Ó, caralho. Ei, ó. Isso aqui pra ver é um sonho E hoje ele vai ser realizado E coincidência, isso é um pesadelo E ele foi começado E você falou de geometria, afirmou o seu cabaço Não é aula de geometria, mas o meu tem pra todos compasso Irmão, isso é um sonho, olha só o poder de ter É o fim do seu subinício do pesadelo Eu sou um cara consciente Você vai morrer hoje, tem um difunto na minha frente Tá acontecendo meu mano, se mato faz palavra O pesadelo começa, eu tô acordado e ele atrasa Eu acho que você tá falhando na improvisação Ainda bem, irmão Penor Elisa morreu hoje, enterra esses três juntos num caixão só Como eles são zoados Pegaram o respondente conosco, mas que zoado Ele ninguém entendeu, ele não mede A gente é de culto, mas a gente mesmo Igual Zumbido ou King Dead Cê tá me acostumado O caso improvisado, só que é de rap Que eu tô infectado O verso é geométrico e bota competência Porque eu rio igual você, mas a vigésima potenca Eu já tinha falado de pesadelo, mas agora eu não apalo O menino se enviou pra pataio pra copiar o que eu falo Você é modesto, bota panela e a vaca Me chamo de loiro José Me chamem de Ronaldinho, vou dar um drible Irmão, eu não sou papagaio, sou chefe dos piratas do caribe Não tem receio, primeiro zumbi que eu vejo que deu metro e meio Falou de zumbi de um metro e meio, a rima é franca Seu primeiro papai não é um quilo Viu que não tem barba branca Vem que cê bobo, mano Veio pra caralho, que cê tá aprontando Falou que eu não quiser de zumbi Foi recrima véia Comi meu corpo, mas não alimenta a minha ideia Ele falou que é matemática, mas ele é vacilão Seu talento eu não acho nem fazendo a finta é de da equação Vem que cê, é o primeiro zumbi que você vê Porque hoje eu vou te matar Arrimentei, não falam que é o primeiro zumbi Vem que eu vejo com duas pena Se liga então a venda Pra você mandar bem eu aposentar Cê é lenda Vencerou, vencerou, vencerou Vencerou, vencerou A cê é lenda é rima de segunda É duas punchlines e famba Dois pés na bunda O bicho virou a lenda Hoje eu virei um bicho de papão É porque cê é meia roda e agora vai dar no meio É o Zazine do Aspera que mete dois pés no freio Se eu não me engano, eu vou preparar um pipa e mandar um puinho de medo Deixa eu te falar do ano e da minha trajetória Eu meto dois pés no freio do sonho da sua vitória Primeiro pisar, você me arrota, eu me engano Você mete dois pés no sonho da minha vitória Isso também não impede minha trajetória Porque isso é sonho na humildade Não tem como você frear o que eu já transformei em realidade Essa é a rima que você mandou, se fudeu Realidade, mano, o HB20 quem ganhou fui eu A essa, se liga só, irmão O cara tá aqui, chamando na cara em primeira mão Vai tá tranquilo, sem coerendo Ganhou o HB20 e veio aqui a pé do mesmo jeito Se deu mole, não pegue essa viagem Pra que gastar meu carro que organização vai pagar minha passagem? Vai lá, você é diferente, tem que pagar pra rimar Olha só meu camarada e sai e te incomoda Ganhou o HB20, não passa, não vem a roda Olha só, só explicar, se liga na quantia É que há muita informação, você me escapa a batida Caralho Família, começando essa análise eu quero saber de vocês Quem ganhou o segundo round e quem ganhou o terceiro? Deixa no comentário aí pra mim Porque realmente eu vou ficar em cima do muro nessa daí, mano Na moral, nem vi quem foi que ganhou aqui Depois eu vou ver em off E mano, batalha... Véi, esse evento foi de extremo alto nível Tá ligado? Tipo assim, o evento na batalha do Tank foi muito bom Mas o nível desse daí tá bizarro Tá bizarro Não sei se vocês concordam comigo Deixa aí embaixo pra vocês Qual o evento de trio teve o melhor nível? Véi, a aldeia tá cabulosa mesmo Nesse sistema, nesse esquisito o bagulho tá louco O que ganhou? Eu quero duas respostas aqui, mano Quem ganhou o segundo e o terceiro round E qual batalha teve o maior nível na batalha de trio? O Tank ou a aldeia? Beleza? Só pra ver se a ideia de vocês batem com a minha Porque a batalha foi sensacional Satisfação demais ter visto o Coyle rimando de novo Satisfação demais Demais Tomara que ele continua, mano Recupere o alto nível bizarro dele, tá ligado? Pra ele poder ganhar no nacional Que era pra ele ter ganho E foi tomado dele muitas vezes na sacanagem Mas quem viveu, deu Não Quem viu, viveu Um troço assim Beleza, família? Então, mano, se você gostou da React Se inscreve no canal se não é inscrito Já deixa o seu like Pra mais pessoas poderem ver esse vídeo Pra ajudar o Paradise E já já tá saindo mais uma reação Hoje mesmo, ainda Mais uma reação da Batalha da Aldeia Daqui a pouquinho Eu sou o seu Badé Paradise E se você está no Paradise TV Não esquece da sua inscrição E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau